É, a oração mais perfeita do Pai Nosso, perfeita porque quem ensinou é Jesus, perfeita porque o modo de rezar quem ensinou foi Jesus, quando a gente fala Pai, na verdade Jesus não usou a palavra Pai, Jesus usou a palavra Papaizinho, Papaizinho que está nos céus, Deus, olhem o modo, liberdade, proximidade e depois os pedidos, é tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente precisa na vida da gente, mas para não alongar muito eu não vou explicar cada pedido, eu só vou falar a vocês pais, ensinem os filhos de vocês a rezar, ensinem os filhos de vocês a rezar, vou repetir ainda uma vez mais, ensinem os filhos de vocês a rezar, eles nunca se esquecerão, seja da oração que vocês ensinaram, seja de que foi vocês que os ensinaram, a memória afetiva estará lá guardada para sempre, a oração que a gente aprende. Eu me lembro de uma oração que meu pai, vocês não vão conhecer, porque é muito particular, talvez alguém até conheça, que eu aprendi a rezar com meus pais, eu era pequenino, criança, nós somos em quatro irmãos, tem o temporão que veio por último e os outros três na escadinha, mas é assim a oração, pai nosso pequenino, Deus me leve em bom caminho, onde Jesus Cristo ajoelhou, seu sangue derramou, Deus me guarda e me proteja, pai nosso pequenino, Deus me leve em bom caminho, onde Jesus Cristo ajoelhou, seu sangue derramou, Deus se pôs a, é que eu falava bem rápido, tá, Deus se pôs a cruz ardente, né, que Deus me guarde e me governe, e que o inimigo não me tente, nem de noite, nem de dia, nem pingo, nem de meio dia, né, uma oração de criança, guarda, e me lembro de eu, minhas duas irmãs, o temporão é irmão, nós três, e meus pais, ensinando a rezar essa oração, né, são memórias que ficam, pais, não eduquem os filhos de vocês só para as coisas do mundo e nem eduquem para o mundo, eduquem para Deus e para a família, eduquem para ser verdadeiramente uma pessoa de Deus, uma pessoa onde cultiva as coisas boas, é preciso dar conhecimento intelectual e prepará-los, mas se a missão do pai e da mãe é só dar conhecimento intelectual e preparar para o mercado, que miséria de paternidade e de maternidade é essa? Que pobreza é essa? Se a missão do pai e da mãe é educar para o mercado só? Precisa? Precisa. Mas será que não tem uma missão maior, ainda mais nobre? Eu acredito que tem. Eu acredito que a família tem uma missão muito linda no mundo. Hoje em dia dos avós, que coisa maravilhosa poder ter os avós, né? Então aproveitem e ensinem as coisas, ensinem a rezar, ensinem aquilo que vocês têm como importante. Hoje o padre não vai abrir para perguntas, senão vão demorar demais, né? O padre falou bastante. Domingo passado, Marta e Maria. Marta não tinha tempo para estar diante de Jesus. Nós estamos cobrando, vou falar na igreja, a participação das crianças nas missas. E eu vou cobrar, gente. No fim do ano, se não tiver as figurinhas, não tiver participado, não adianta berrar e espernear. Eu sou firme também, quando precisa dizer não, também digo, tá? Tem vinte e duas missas por semana nessa igreja. Vinte e duas. Falar que não tem tempo para vir na missa, pode até falar não tenho tempo para ir naquela missa, ok. Pode até acontecer uma outra semana, ok. Mas falar que não tem tempo para levar o filho e a filha na igreja. Não. Não pode ser um bom pai, não pode ser uma boa mãe no sentido cristão. Me desculpem o desabafo meu, mas hoje eu precisava falar isso, tá? Eduquem os vossos filhos para Deus. E vocês colherão graças na vida de vocês. Louvados